E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. E no vídeo de hoje continuamos com essa história maravilhosa, cara. Que jogo bom, galera. Do que resta a Edith Fisch. Lewis e eu passamos muito tempo jogando jogos juntos, mas ele estava surpreendentemente ruim com eles. Ele morreu muito. Que abre aqui. Tá, e vai nos levar pra cima. Eu acho que lá também ia nos levar pra cima, né? Ah, o Ed, cara. Agora o final vai ser o Ed. É, os dois caminhos iam daqui em cima. O Desaparecido. Mas o Desaparecido é o Milton, não é? Eu queria que nós estivéssemos. Galera, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve aí no canal. Mas eu entendo por que nós estivéssemos. Edith. Mãe. Tudo para trás. Tudo para trás. Caraca. Caraca. Tem passarinhos de papel aqui. E... Talvez ele deveria vir mais rápido. Edith. Edith é a gente. Caraca. É a nossa história agora, velho. Ah, galera. Eu não sei se eu quero ver isso. Ou vai contar da... Vamos ver, vamos ver. O que vai acontecer, cara. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Edith. É. 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 entender o que vai acontecer. Eu não vou sair. Edith, você está excusada. Vamos nessa galera. Agora nós estamos com ela agora. Ed é a avó no caso. É muito inteligente esse monte de vela com esse monte de livro. Você vai acabar quando você vai sair da casa. Edith tem o direito de saber essas histórias. Minhas filhas estão mortas por causa da sua história. Eu estou com medo de ir porque se a gente estiver indo para a morte... Eu acho que é melhor se a Edith e eu saímos de noite. Será que tem algum easter egg? E aqui também? A história dos Finches. Por Edith. Ou será que a gente é só um personagem de uma história? E não... Não aconteceu de verdade, de repente. Eu apertei errado. Apertei errado. Apertei errado. Vamos lá de novo. E ela está sempre com as luvinhas que a avó dela fazia. Vamos ver então, vovó. Agora nós estamos no corpo da Edith. Há um arco. Há um arco no meio do oceano. Eles chamaram a선 de um milagre de tempos de um mil anos. Deus! Ouçou um arco. Você sabe? Eu vejo aquela casa todos os dias da minha vida. Tá, só para dar um adendo, se a maré foi, ela vai voltar, tá bom? Então se aqui ficou tudo seco, querido, corre para muito longe I got turned around For a while, I wandered I started seeing things Things I'd forgotten had ever existed But when I saw them, they felt like old friends That night, a lot of things came back to me Or maybe I came back to them Essa daqui é aquela casa que ele fez em cima do barco, vocês estão lembrados? Things I can't explain But that I need you to try Edith, what are you doing in here? It's mine Edith Mom, you're gonna rip it, let go I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car I never saw great-grandma Edith again The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone After that, we moved around a lot We both tried to make the best event The control is vibrating The control is vibrating A few years went by My mom doesn't like to talk about it But she started getting sick a lot But she started getting sick a lot The rest happened pretty quickly She got better for a while And then she didn't She got better for a while And then I was alone The last Finch left alive Until I found out about you I'm still not sure what to tell you about all this If we lived forever Maybe we'd have time to understand things But as it is I think the best we can do Is try to open our eyes And appreciate how strange and brief all of this is She was born and died She was born and died This journal was supposed to be for you But now I hope you'll never see it I just want to meet you I just want to meet you And tell you all these stories myself But I guess if you're reading this now Things didn't work out that way This is where your story begins I'm sorry I won't be there to see it It's a lot to ask But I don't want you to be sad that I'm gone I want you to be amazed That any of us ever had a chance to be here at all Good luck Good luck Guys Sem palavras Sem palavras galera Que jogo incrível Galera recomendo Adquira o game Tem algumas coisas que eu deixei para trás Então volta lá Adquira o game E vê o que eu deixei para trás E guys Ficamos por aqui Deixa o seu like Compartilha esse vídeo com os amigos Inscreva-se no canal Para não perder os próximos vídeos E volta aí amanhã Que nós vamos começar outra série aqui no canal Valeu galera Até mais E fui E ai Caos Tchau E ai E ai Amém. 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 Amém.